Eu vou abrir aqui a apresentação, vou compartilhar agora. Todos conseguem ver aí? Todos conseguem ver aí? Sim. Sim, pessoal. Tá. Só me dê só dois minutinhos aqui, que eu não sei qual foi o problema aqui, rapidinho. Já... Tá. 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 Tchau. 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 O que é a minha tela? Nós paramos bem aqui, tá? Da questão lá do o que pesquisar, por que pesquisar, para que pesquisar, como pesquisar, quando pesquisar, com que recurso pesquisado, por quem? Tudo isso vai ser respondido, gente, dentro de um trabalho que vocês vão fazer, que vai ser a culminância dessa disciplina chamada de projeto de pesquisa. Vocês vão construir um projeto de pesquisa e que todas essas respostas aqui vão ser respondidas nele. Bom, antes da gente avançar, eu pedi para que vocês já se começassem a se... a entender ou procurar saber exatamente o que é que vocês vão pesquisar, né? O que é que vai ser o tema do trabalho de vocês no TCC do curso, né? Então, e nesse momento, eu até já tinha conversado com vocês, para vocês se dividirem em equipes, né? As equipes no TCC podem ser em dupla, tá? Vocês podem trabalhar em dupla. E nesse processo aqui, gente, eu sei que nós passamos duas semanas, né? Até a aula de hoje, né? E muitos me perguntaram durante esse período, Márcio, exatamente o que é que tu queres? Eu não estou querendo uma formalização. Eu quero... Formalização que eu digo, já trazer um formato já bem, já lapidado do que é a pesquisa de vocês. Eu quero que vocês traguem as palavras de vocês. O que é que vocês vão pesquisar? Porque com base nisso, é que eu vou... Trabalhar com vocês o que a gente chama de refinar, né? A questão da pesquisa, tá? Que a gente vai poder trazer para vocês um cenário e eu discutindo com vocês aqui, um cenário possível de pesquisa. Pode ser que... Eu acho que numa aula anterior eu comentei isso com vocês, que tudo é ciência, né? Então, tu tendo uma hipótese, tu tendo um problema e tu chegando nas tuas conclusões sobre aquele problema, o que é as conclusões? Se exatamente... Se exatamente aquilo que não foi colocado como pesquisa, como um problema, nós conseguimos responder aquele problema que nós formulamos a partir de todo esse trabalho, né? De fortalecimento ou de estruturação do conhecimento científico, né? Então, a gente consegue tirar conclusões com relação àquele problema formulado, a gente diz que a gente está fazendo exatamente uma pesquisa, tá? Eu recomendo para vocês, lá no site do IFPA, está tendo um evento, tá? Que é o Simpósio de Inovação Tecnológica. Vocês podem acompanhar, né? Tem vários trabalhos aqui que o pessoal está apresentando e que é bem interessante, tá? Porque a inovação faz parte disso, né? Desse processo, como eu falei para vocês. Uma das coisas interessantes quando a gente trabalha com pesquisa é quando a gente faz inovação, né? Isso é uma das coisas interessantes que a gente pode extrair a partir da pesquisa, tá? Bom, vamos voltar para cá. Bom, então, ficou como dever de casa para vocês colocar o que pesquisar, por que pesquisar e tudo mais, né? Eu falei para vocês que eu ia arrumar nesse final de semana o CIGAR. E olha, gente, eu parei para fazer isso. Pena que o CIGAR não me ajudou, né? Porque ele ficou fora. Eu não consegui acessar ele durante o final de semana e eu não consegui fazer a organização lá, tá? Por conta disso, nesse ponto específico aqui, vocês vão ganhar mais uma semana. porque eu tenho que colocar a atividade lá para vocês se meterem. E hoje já voltou o CIGAR, está tudo normal, só que eu não consegui acessar, não consegui acessar por questão mesmo de atividades profissionais que eu realmente durante o dia não consegui fazer, tá? Então, você vai ganhar uma semana para me entregar duas coisas. O que pesquisar e por que pesquisar. E também quem são as equipes, tá? Isso eu já vou organizar lá no CIGAR. Como nós tivemos três semanas, né? Praticamente, de uma aula para a outra, é fácil notar a dificuldade que vocês tiveram até para poder vocês fazerem isso. Mas eu vou... E até porque também a aula passada não está lá no CIGAR ainda. Mas eu vou colocar tanto a aula passada, tá? Abrir a atividade para vocês, para vocês colocarem. E na aula que vem, a gente já vai deixar os grupos de trabalho, que eu tenho que ter essa visão. Quantos trabalhos vão ter nessa turma? Eu vou colocar os grupos de trabalho já feita de visão lá no CIGAR, tá bom? Então, assim, esses dois pontos aqui, que ficou para você responder hoje, eu vou expandir para mais uma semana para vocês, tá? Por quê? Porque cada aula que nós tivermos, a gente vai refinar o trabalho de vocês, tá? Refinar o projeto de pesquisa de vocês. O que eu queria explicar para vocês é que o trabalho científico, ele tem uma estrutura. Ele é dividido em quê? Tem introdução, tem a justificativa, objetivos, tem referência ao teórico, tem a metodologia, a instrumentação, como é que vai ser feito, dentro da própria metodologia, né? E cronograma de atividades, orçamento, se houver necessidade, no caso de vocês não tem, bibliografia, tá? Então, essas são cada uma das etapas ou dos tópicos que nós temos num projeto de pesquisa, tá? Na introdução, a gente trabalha com o tema e com o problema. O tema é o assunto geral sobre o qual se pretende investigar. é uma primeira delimitação dentro de uma área de pesquisa, de um campo de conhecimento. Então, o tema, gente, é exatamente aquele primeiro olhar. O que é que vocês vão investigar? Dentro disso, quando a gente fala o que é que nós vamos investigar, vou dar um exemplo para vocês. eu vou investigar, vou colocar aqui uma questão na área de computação. Então, utilização da inteligência artificial para a contagem dos votos americanos, sei lá. está no topo dos assuntos aí, né? Que é a questão da contagem de votos, eleição americana. Aí, vamos pensar aqui que alguém tenha pensado em utilizar a inteligência artificial para fazer essa contagem de votos. Tá? Então, o tema, o tema é o assunto geral. Qual é o assunto? Utilização da inteligência artificial. Tá? em um determinado domínio. Isso é o tema. Tá? Isso é o tema. Então, quando eu chego com essa linha, com esse pensamento, eu já sei que dentro do que eu vou pesquisar, do que eu vou trabalhar, o meu tema está dentro de inteligência artificial em junção, juntado, né? Com a questão da eleição americana. Ou com eleições eleições propriamente dita. Tá? Ok? Tá. Agora sim, gente. vocês vão trabalhar com inteligência inteligência artificial. Qual é a experiência vocês têm com relação àquele tema? Já é aquilo que a gente vai ter que começar a ler. A gente vai ter que começar a ter experiências e informações sobre aquele tema. Então, a partir daquele tema, eu já sei como é que eu vou mais ou menos desenhar ou estruturar quais são os conhecimentos que eu, Márcio, preciso para poder fazer aquela pesquisa. Então, por exemplo, o Márcio precisa estudar sobre inteligência artificial, né? O Márcio precisa estudar sobre eleições, como é que se dá as eleições, né? Então, como é que é a apuração de votos, ou seja, tem vários assuntos que eu vou ter que estudar, tá? E aí, a partir daí, eu vou começar a ver quem são as pessoas que já pesquisaram sobre aquilo. Então, eu já, a partir do tema, eu já começo a delimitar quem são quem eu vou ler para me auxiliar ou para me embasar o meu conhecimento com relação àquele assunto, tá? Então, tu pode ter uma leitura mais profunda ou tu pode ter uma leitura mais superficial. As leituras mais profundas, elas acontecem em leituras biográficas, né? Então, em livros, ou em TCC, outros TCCs, outras monografias, ou dissertações, ou teses, né? Trabalho já acadêmico, científico, então vocês têm leituras mais profundas. Ou vocês podem ter uma leitura de algum trabalho mais superficial, que a gente trata de textos pequenos. Esses textos pequenos são chamados de artigos, tá? Então, todo trabalho que é um trabalho profundo, ele possui, normalmente, se ele foi publicado, ele possui uma versão resumida dele, né? Chamado de artigo. Os artigos é a forma, a maior forma que nós temos de comunicação científica, tá? E, para isso, nós temos eventos no qual franquia essa possibilidade de ser feito o envio de artigos acadêmicos, né? ou pode ser em periódicos, revistas que têm essa possibilidade também, que a revista tem que ter, né? São revistas que já têm aquela periodicidade de publicação e que têm um caráter científico forte, tá? Então, o artigo, ele é uma leitura simplificada sobre algum determinado tema. Então, por exemplo, esse tema que eu falei para vocês pode ser até um exemplo muito, podemos dizer assim, hipotético. Mas, por exemplo, eu inventei agora essa necessidade de pesquisa, tá? Mas eu entrando lá no Google Acadêmico, por exemplo, que é a minha maior fonte de pesquisa é o Google Acadêmico. Hoje em dia, é ele. Lá na, lá no Instituto, a gente tem acesso a outras plataformas, né? De, de pesquisa, vamos ver se eu acho aqui. A biblioteca está ao final, professor. Tentei vários dias para pesquisar a TCC lá, já tivo. É, mas tem, tem a, como diz, a, as referências pelo web, entendeu? Agora, agora, o caminho maior agora, a gente chama de bibliotecas virtuais, que são essas aqui, ó, por exemplo, tem o periódico CAP, isso aqui. Uma biblioteca muito boa. Então, vocês colocam aqui um assunto, ele vai lá e pesquisa para a gente, tá? É no periódico da CAP. E tem, por exemplo, esse assunto aí que eu dei para vocês aí, inteligência artificial eleições, por exemplo. Olha como ele é rico de informações. Eu inventei esse assunto para a gente pesquisar agora, e olha lá, inteligência artificial e democracia. Os algoritmos podem influenciar uma campanha eleitoral? A influência da IA no pleito eleitoral? Propaganda eleitoral, sei lá o que é isso aqui. A influência da inteligência artificial nos direitos humanos e nos processos jurídicos. Impacto da inteligência artificial na democracia. Rede baseada para a eleição de ventilação mecânica, isso aqui não tem nada a ver com o que a gente precisa. Mas, por exemplo, esse aqui que eu achei bem interessante. Esse artigo aqui ele foi publicado em um periódico que é o... Não, foi num congresso, num evento. Tá? E aí, quando a gente sabe que aquele... Aquela informação ela é boa, por exemplo, tu tem o ISSN ou tu tem o evento, o registro do evento, tu sabes que ele foi publicado e passou por uma avaliação. Bora ver aqui. ver como é que eu consigo abrir o artigo. Tem que abrir todo o periódico. e aqui. E aqui. É, esse aqui não foi tão fácil para a gente achar o artigo. Bora ver esse aqui. Olha, esse aqui está dentro do direito fundamentais de justiça, né? Então, pelo que eu entendi, é um periódico também. E aqui está o artigo. PDF, está aqui. Está aqui, ó. Está aqui o artigo. Está aqui o artigo. E aí, vocês têm uma leitura que já favorece a pesquisa, porque vocês vão ler muita gente ao mesmo tempo e vocês conseguem ter uma projeção de informações de muitos autores, de muitas informações que vocês podem referenciar no trabalho de vocês. Então, assim, novamente, a gente tem aquelas leituras básicas, né? Que a gente utiliza. São livros que a gente utiliza como base para o nosso trabalho de pesquisa. Né? e as outras informações que a gente lê sobre o tema, a gente vai atrás de projetos, ou de artigos científicos que tratam sobre aquele determinado assunto, tá? Que ali vocês vão ter muitas experiências, muitos relatos e muitas informações sobre o assunto, tá? O cientista, ele não entra, ele não pode ficar dentro de uma casinha, tá? Tem uma... Tem uma... um livro, né? Muito famoso, que é o Mítico da Caverna, em que os homens primatas ficavam dentro de uma caverna e eles achavam que o mundo era só aquilo, né? Dentro daquela caverna. Então, no dia que eles descobriram e alguém teve a ideia de sair da caverna e ver como era lá fora, viu que tinha muito mais recursos para utilizar, para... para... lhe servir, né? Para que ele pudesse explorar do que somente ficar dentro da caverna. Então, isso é muito utilizado, esse exemplo, o Mítico da Caverna, para esses nossos casos quando a gente fala de ciência, né? Então, quando eu falo que é para vocês saírem da caixinha, é da gente... de vocês ampliarem o horizonte de vocês para fora daquele ambiente controlado, ou seja, vocês querem pesquisar, por exemplo, sobre ética na computação. Aí vocês têm um autor de ética, aí vocês pegam esse autor de ética e fazem o trabalho em cima do livro. Estou colocando exemplo aqui, tá? Aí, tu vai chegar nas mesmas informações que estão naquele livro. na prática, o que a gente quer na pesquisa é que vocês ampliem a leitura, né? as informações de relatos, de experiências, né? Das ideias que são colocadas dentro da ciência, que isso faz com que vocês, né? Têm uma... um horizonte muito maior de informações para tratar dentro da pesquisa. Deu para entender? Tranquilo? Então, quando eu falo de um tema, vocês vão indicar e eu vou depois alinhar, né? Ou fazer esse ajuste dos temas de vocês durante a disciplina. Vocês também têm que aproveitar que vocês já vão ajustando o tema, vão entendendo o que vocês estão pesquisando, o que é que vocês vão pesquisar e vocês, a partir daí, já vão lendo, né? Indo atrás de informações, de relatos, de experiências sobre aquele tema que vocês estão pesquisando, né? Por isso que eu te disse que o pesquisador, ele não é um cara que vai saber de tudo, né? Então, por exemplo, alguém que tem mestrado e doutorado, não é só o fato dele ter mestrado e doutorado, ele é o... ele é um... um ser que entende muito mais de computação do que outras pessoas, tá? Então, na prática, ele tem um conhecimento que chama de estrito senso. Ele foca dentro de uma área de pesquisa e ele se torna referência dentro daquela linha de pesquisa. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho uma linha de foco, né? Que é em termos de interação no computador, informática aplicada da educação. Então, eu tenho dois focos fortes na minha linha de pesquisa, né? Então, dentro dessas duas áreas, obviamente que eu tenho um conhecimento bem mais profundo. Por quê? Porque eu já fiz muita leitura, já li muitas trocas de experiências, né? Eu já escrevi muito, já fiz trabalhos acadêmicos, já experimentei, né? por conta própria, muitas situações em termos de pesquisa, já relatei isso, né? Obviamente que eu acabo me tornando alguém com conhecimento estrito nessa área. Por isso que a gente diz que a gente tem, né? As pós-graduações estrito senso, né? Que é a linha do mestrado e doutorado. Eu parei no mestrado, vou voltar agora para fazer o doutorado, porque aí vou me especializar ainda mais, eu vou ser mais estrito nesse conhecimento que eu pesquiso, tá? Então, existe um mito, né? De que quem é mestre, doutor, por exemplo, eu sou mestre, doutor na área de computação, eu sei muito mais de computação do que outras pessoas. Eu sei dentro daquilo que eu pesquiso. É a minha linha de pesquisa, é aquela linha que eu atuo. Isso é provavelmente porque eu estudei mais, tive mais leitura, tive mais experiência. Eu troquei mais ideias, então, tenho muito mais experiência. Mas, por exemplo, se alguém me perguntasse sobre autômatos, linguagem formais e autômatos, esse assunto aqui, eu vou dizer para vocês, olha, eu sei o que um aluno de computação sabe. Né? É matemática pura aqui, eu sei bastante, mas eu nunca me aprofundei no estudo de pesquisa com relação ao assunto. Então, eu sei o que está nos livros, o que eu estudei é o que está nos livros, né? Mas eu não aprofundei na linha de pesquisa na área de autômato. Então, isso que eu estou conversando para vocês, que é assim, a tendência é que quando vocês traçam um tema de um trabalho, isso no final, vocês vão ter uma experiência e uma um capital de informações muito maior sobre aquilo. Né? Então, é por isso que dentro de uma apresentação do TCC, vocês são cobrados, às vezes, de não serem tão superficiais dos assuntos, porque vocês passaram um ano pesquisando sobre aquilo. Né? Então, se vocês tiveram aquele tema e passaram um ano pesquisando sobre aquilo, a ideia é que vocês tenham uma experiência maior, né? Que, por exemplo, um outro colega da turma, tá? Às vezes, vocês acabam tendo experiência em alguns assuntos maior, né? A experiência de vocês é maior do que até de alguns colegas que vão para a banca, né? Daquele assunto muito específico. Então, às vezes, o colega vai estar lá na banca, ele vai perguntar para vocês, mas com aquele olhar de, de, de realmente querer conhecer o que vocês fizeram, né? O que foi exatamente que vocês fizeram? De que forma vocês fizeram? Como vocês adquiriram isso, entendeu? Ou seja, de nível de curiosidade sobre o assunto. apesar de que, às vezes, vocês podem ter colegas que vão estar numa defesa de TCC que tem muito mais experiência nos assuntos do que outro, do que vocês, né? E aí, o olhar dele também vai ser diferenciado. Então, acontecem esses cenários, tá? Eu, normalmente, gosto de mesclar, né? As bancas, né? Colega com mais experiência no assunto, com colega que tem menos experiência no assunto, porque que dali sai muito questionamento, né? Tem muita coisa interessante, né? Tem um colega nosso, o Ricardo Cabeça, muito bom, né? Que eu convido ele para as bancas e ele, naturalmente, ele é de uma área que não é uma área de software, é uma área de redes. E eu vejo como é interessante as perguntas que ele faz como um colega que está em algum determinado cenário, curioso, ou que aquilo instou uma curiosidade em relação a ele sobre aquele assunto, né? Aquele tema que está sendo pesquisado. E são perguntas muito interessantes e que enriquecem uma defesa. E até faz a gente pensar por que que a gente não foi por tal caminho, né? Talvez a gente pudesse ter ido por isso. ou por aquele outro caminho, tá? Até aí, tudo bem, gente? Com relação ao tema? E a necessidade de conhecer o tema, ir atrás, pesquisar sobre aquilo, tudo bem? Tudo bem, Wilson. Só tenho dúvida em relação ao tema em si, e o que que seria interessante de fazer, o que que não é, os temas que são nenhum para a nossa área. Pois é. A gente não é muito de ciência, né, professor? Foi? A gente não é muito focado em ciência. No nosso curso, a gente não teve uma formação muito boa, boa em ciência. Foi mais prática, mas eu fico em dúvida se eu acho algo muito científico e eu posso acabar me afundando no tema. Pois é, mas o nosso trabalho aqui é justamente esse, né? De a gente refinar com vocês. Eu gosto, eu prefiro deixar vocês livres para fazer as escolhas desse primeiro momento, né? Porque, assim, é interessante saber o que que vocês querem trabalhar. lidar, entendeu? A partir disso, é que a gente... Tá, tu vai por esse lado, mas fica, por que tu não pensa nisso aqui? Aí a gente vai delimitando ou ajustando ou refinando aquele tema. Porque eu sei que vocês não têm experiência, né? Eu digo assim para vocês que é essa que é a grande sacada do TCC dentro da formação acadêmica dos alunos. E o TCC na prática é uma iniciação científica, né? E deveria ser encarado assim, né? Como uma iniciação científica. Porque a gente trata de ciência o tempo todo. Antigamente tinha até uma discussão com relação ao TCC para os cursos de tecnologias. Que era se um aluno fizer um produto, no final do curso entregar um produto, já não pode contar como o TCC, aí ele não apresenta o trabalho. Ou se o aluno fizer, tiver uma ideia de inovação, alguma coisa assim, aí ele já preparou aquela ideia e tal, e não pode ser um trabalho. Então, assim, se chegou a várias outras, podemos dizer assim, estratégias de TCC para os cursos de tecnologia. Porque casa com aquilo que tu acabaste de falar, os cursos de tecnologia, os cursos de tecnologia não são tão vinculados à ciência como é um curso de ciência da computação, que o próprio Dom está dizendo. Ciência da computação. Então, o aluno ali tem que ter experiência científica do início ao fim do curso, né? O curso de tecnologia é um curso que a gente pensa sempre no mercado, né? do profissional estar no mercado, de formar o profissional, de colocar ele a ponto, né? Em termos de habilidades e competência para realizar as suas atividades dentro da área de tecnologia no mercado de trabalho. E é o que a gente faz e faz bem, né? Porque a gente trabalha bastante com vocês isso. Agora, por que esse cunho científico? porque a gente discutiu bastante isso em várias oportunidades dentro do curso e uma das coisas que é importante, primeiro, porque é obrigatório o TCC dentro da instituição. Então, isso aí, a gente não pode fugir, tá? Esse formato TCC, a gente não pode fugir. Mas, além de ser obrigatório na instituição, não quer dizer que a gente faz isso só porque é obrigatório, mas é porque a gente sabe que isso é importante para a formação do aluno. Então, esse pensamento científico, esse olhar científico do aluno, traz uma diferença muito grande na hora dele resolver problemas. Então, às vezes, a pessoa vai resolver problema focado somente em uma técnica ou em uma habilidade e que na prática ele vai ter que pesquisar novas técnicas, ele vai ter que pesquisar novos cenários para resolver aquele problema. Um aluno do curso superior, ele tem que ter essa condição, essa abertura de conseguir ter essa forma de pensar esse olhar científico, entendeu? E faz diferença no mercado. Hoje, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, mas é uma crítica que eu faço, muitas faculdades, muitos, chega até em pontos de universidade, tá? o TCC virou um comércio, né? E aí, o cara tem a necessidade de fazer o TCC, aí, impressionante, eu estava vendo um dia desse, é fácil encontrar isso na internet. Vou fazer uma consulta aqui com vocês rapidamente, isso aqui é um texto que eu estou escrevendo. Eu vou fazer uma consulta com vocês bem rapidamente. Vocês vão encontrar TCC. Impressionante, olha. Primeira, a segunda pesquisa que aparece no Google é TCC Pronto. Não tem uma ideia. Eu vou colocar só TCC. Aí, tudo bem, como elaborar TCC, modelo de TCC, muito legal, né? Aí, tem algumas dicas de TCC, guias, né? Aí, quando tu chegas lá pro... Não, como fazer o TCC em sete dias, né? Ó, quando tu chega pra segunda página, já começa. É um anúncio, olha. trabalhosacademicos10.com.br barra TCC. Seguro sem plágio sigiloso, olha. Encomende seu TCC agora. Que absurdo isso. Monografia 3.0 oficial, desconto. Acho que isso aqui até custa isso aqui. Ó, monografia de TCC em até 48 horas, olha. Olha o nome do anúncio. Fábricas de TCC. Então, começa isso. Eu tive até curiosidade de abrir um desses aqui pra ver o que que eram. É uma página comercial. Aqui, ó. Inclusive, em uma dessas aqui que eu fui pesquisar, apareceu o meu TCC, o meu, o meu, a minha dissertação. Então, quer dizer, o cara entrega dissertações de que os outros fizeram. Obviamente, eu, eu creio que não são esses professores aqui, que não tem cara que é uma coisa bem de, de, não me parece que são eles mesmo, entendeu? Tem até telefone de contato, agenda. Então, assim, infelizmente, isso virou um comércio, tá? E é um comércio muito complicado. Por quê? Porque tu tá trabalhando com propriedade intelectual, né? Então, quando eles dizem que eles prometem entregar um TCC em 48 horas, eles não vão fazer um TCC inédito pra ninguém, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão pegar uma, um trabalho de alguém trocar o nome e passar pro outro. E, torcer pro que o professor não descubra que aquilo é um plágio. aconteceu comigo uma vez, tá, gente? Uma banca que eu participei há muito tempo atrás, já tinha essa, essa situação aí de comércio, mas não era um comércio web, né? Era um comércio nos corredores lá da, da universidade que eu trabalhava. e eu percebi que o trabalho foi uma coincidência altíssima, porque eu participei do instituto de um TCC. Pegaram o TCC daqui do instituto, só trocaram o nome, porque fica publicado o TCC de vocês, e passaram pra outra pessoa apresentar. apresentar. Então, como eu tive, eu participei da apresentação, inclusive, acho que era do, do Cláudio Alex, que era o orientador aqui do instituto. Como eu participei e aí fui pra lá, eu falei assim, olha, avisei antes, né? Então, antes a gente conseguiu bloquear a apresentação do TCC, porque até o próprio aluno admitiu que ele não tinha feito o trabalho. Ficou reprovado e ficou mais um semestre pra fazer. Então, assim, a gente, nós aqui como professores, a gente prefere que o aluno, ele faça mesmo o trabalho, porra atrás, né? Que a gente vê o esforço do aluno. Às vezes o aluno se preocupa de apresentar um trabalho que aí talvez esteja com erros de português. Eu sempre digo pro aluno, olha, não te preocupa com isso, tá? Porque isso, pra mim, agora, eu quero ver se tu tá indo no caminho. depois disso, a gente vai ajustando, vai melhorando, vai trocando, ajustando a questão da linguagem, ajustando a questão da linguagem científica, eu como orientador, papel de orientador, tá? Então, quando eu falo isso pra vocês, é importante que vocês considerem o TCC como realmente um componente curricular que vai desenvolver uma habilidade de vocês de realizar pesquisas, né? Vai desenvolver desenvolver a competência do olhar científico, que isso vai fazer um diferencial pra vocês lá fora, no mercado, tá? Isso tem que ser um compromisso de vocês com relação ao trabalho de vocês, né? Isso é importante. E o orientador sabe, né? O orientador, ele sabe quando o aluno não fez o trabalho. Então, é aquele negócio, se o trabalho não anda, não anda, não anda, não acontece, e de uma hora pra outra o aluno aparece com uma coisa mirabolante, pronta, o orientador já sabe que aquilo não foi feito por ele. Ele teve uma alma, ele recebeu isso espiritualmente. Oi? Ele recebeu espiritualmente o trabalho. Foi psicografado, né? Foi psicografia, é. É, assim, a gente sabe, gente, ainda mais a gente aí que é, já, todo mundo já é velho na estrada aí, já, todo mundo sabe como é, como é que as coisas se dão, entendeu? A gente, a gente tem noção quando aquela, aquela escrita não é do aluno, entendeu? A gente já começa a entender como é que é o aluno, então a gente sabe quais são as dificuldades que o aluno tá tendo, aí de uma hora pra outra ele superou todas as dificuldades e apareceu com uma coisa fantástica, pronta, a gente já sabe que foi ele que fez, né? Eu, particularmente, o Márcio, eu, eu tenho um acompanhamento, eu tô falando assim, bem particular, cara, cada orientador tem uma forma de atuação e eu não vou dizer que a minha forma de atuação é melhor do que do colega, cada orientador, ele traça uma forma de trabalho e que o objetivo sempre no resultado é o, a entrega do, do, do TCC, tá? então nós temos colegas com vários estilos, então, por exemplo, meu estilo de trabalho, como eu venho acompanhando os trabalhos toda, praticamente todas as semanas, né? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, na minha, olha, amanhã, por exemplo, terça-feira, eu ainda não coloquei aqui, tem uma orientação das 5 às 6, a outra das 6 às 7, e a outra, que é de especialização de 7 às 8, uma outra de TCC de 8 às 9, e amanhã, noite, nós vamos ter mais uma orientação, que é lá pro pessoal da Federal, que é de mestrado, das 9 às 10, então daqui pra cá eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 orientações, tá? Interessante ver o seguinte, como eu acompanho toda semana, eu consigo ver como é que tá a evolução do trabalho, eu consigo, eu consigo ter essa visão da evolução do trabalho, tá? Se o salto for gigantesco de uma semana pra outra, eu já sei que tem alguma coisa que não tá legal, né? Infelizmente, ou o aluno copiou de algum outro trabalho, né? Ou o aluno, não sei o que aconteceu. Então, normalmente, é um, é uma conversa bem, bem franca com o aluno, dizer assim, olha, na boa, não tá legal, não é assim. Eu não, eu não parto pra alguns recursos de tecnologia que a gente tem hoje, que a gente descobre se eu, há ou não há plágio. tá? Eu não tenho esse, eu não tenho, Márcio, eu não tô dizendo que eu tô certo ou tô errado, mas eu não tenho essa, essa iniciativa de ir atrás, porque hoje tá muito fácil descobrir se tem plágio, tá? É só tu ir na internet, pra vocês terem noção, isso aí não é pra vocês ficarem com medo, não, né? É só vocês terem noção de que plágio. Aqui, verificador de plágio livre. Tem essa da, da, da PUC, que é, mas acho que não tá liberado da internet. Então, por exemplo, aí, tem alguns planos aqui que tu pode pegar, manda o trabalho todo, né? Então, aí eles dizem que isso é uma ferramenta para o professor e tal, eu não, eu não uso, sabe, gente? Eu não tenho essa, essa, mandiz assim. Eu vou pegar uma parte de um artigo meu aqui, pra vocês verem como é que funciona. Artigo. Artigo. Vou pegar esse artigo bem aqui. Vou pegar uma parte desse meu artigo aqui. Vou pegar esse parágrafo aqui. Já descobri, às vezes, é gente que me plagiou. com essas ferramentas, deixa eu ver aqui. Como eu tô na versão busca rápido, bora ver. Ó, tá procurando, procurando se tem plágio aqui e tal. Isso aqui é só um trecho do arquivo. Tem ferramentas que tu manda o arquivo todo e ele vai ver quantos por cento de plágio tem, ó. Gostou? Olha, plágio, não encontrou documento fazendo uso do texto que você digitou. Ou seja, meu texto, meu artigo, ele não é plagiado. Tá vendo aqui? Ele não é plagiado. Então, é um artigo original. Eu vou pegar, por exemplo, um TCC de alguém daqui do Instituto que foi me orientando. da Patrícia aqui. Vou pegar o trabalho dela. Olha, gente, eu não fiz nenhum tipo de consulta no trabalho dela para saber se era plágio ou não, tá? Na época, não fiz. Vou fazer aqui só por experiência com vocês. só baixar aqui. Normalmente, os alunos, eles acabam cometendo esse deslize, que é fazer uma cópia do texto de alguém, né? E... e depois não não fazer as referências corretas para ele. Bora ver. Vou pegar um trecho aqui do trabalho dela. Também achar dentro de um trecho às vezes é difícil. Bora ver aqui. Vou buscar rápido. graças a Deus ela não teve, não. mas tu tem outras ferramentas aqui que tu manda o trabalho todo. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é interessante. Teve aquele caso da tese teve aquele caso da tese de um ministro, não foi? Tese de mestrado dele. mas sabe o que acontece? Vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, como tem essas ferramentas na web aqui, por exemplo, for indicado fulano para ser ministro. Aí o cara vai lá no site da universidade, vai primeiro no LAT, acha qual é o... Aqui, olha. Essa aqui é muito boa. Eu conheço essa aqui. aqui que me apresentou foi um colega meu, Copspider. Mas ele está só não está não está para fazer download. Então, o que acontece? O cara vai tem uma ferramenta dessa, às vezes ele tem uma assinatura dessas aí de análise de plágio. Aí ele ele pega o trabalho do cidadão que está lá, ele vai ele vai acho que se entrar por Facebook, será? Deixa eu ver aqui. Tá. Ele vai lá, ele passa o trabalho do cara todinho, aí o cara tem noção de quantos porcento aquele trabalho ele ele é clonado, assim, como eu digo, é copiado, né? É plagiado. É, tem trechos. Eu mandei um link aí, se você quiser olhar, que mostra os textos, né? Como são muito parecidos. aí ele consegue pegar a cadeia, deixa eu ver. Aí, assim, hoje, por exemplo, eu digo que o cara ser ministro e colocar no trabalho dele, no currículo dele, que ele é mestre, doutor, a comunidade acadêmica vai em cima, vai achar, vai saber se o cara fez plágio de qualquer coisa, entendeu? Isso aí, com certeza, vão atrás. É, um decotélio, né? Foi aquele ministro, né? É. É, ele mostra a comparação, é bem interessante, é muito parecido mesmo. É. É essas ferramentas, entendeu? Aí, essas ferramentas dão um relatório, né? Então, hoje, se o cara pretende ser ministro um dia, o cara não pode, o cara não pode plagiar nada, porque vão descobrir. Antigamente, para descobrir uma, eu vou dizer isso para vocês, gente, que teve uma, uma colega, uma colega nossa, é, que tirou o doutorado, não é daqui, é, ela é da Universidade Federal, tá? e ela tirou o doutorado e a gente ficou, sim, muito feliz para ela ter tirado doutorado e tal, ela passou quase dez anos na vida dela como doutora na Federal, até que ela, como doutora, dessa história. Pois é, ela como doutora foi, foi cobrar muito lá da orientada dela, ou fez alguma coisa assim, parecida, né? E a orientada dela pegou, pegou um CopySpider desse, uma outra ferramenta qualquer dessa aí, ó, tá aqui o CopySpider, vocês estão vendo aí? Sim. Ó, eu vou passar aqui o arquivo da minha aluna aqui, pegou uma ferramenta dessa aqui e descobriu que o trabalho da prática dava cem por cento de cópia, não era nem um capítulo, né? Porque eu já tive um outro colega que foi o capítulo que ele copiou todinho, quase que ele perde o doutorado dele por causa disso, né? Ele só não perdeu porque, como era um capítulo que era, foi considerado que ele poderia ser excluído do trabalho, que não ia prejudicar o trabalho, ele fez isso e fez uma republicação. Aqui, vou colocar aqui, bora ver agora onde eu aperto aqui, iniciar. Aí vai mandar pro meu e-mail, né? vamos ver aqui. Ó, ele tá processando aqui, vai começar a fazer o processamento aqui. Então, o que eu posso dizer pra vocês, assim, aí o que aconteceu com a colega? A colega perdeu o doutorado dela, né? Teve que devolver dez anos que ela tava recebendo a marcha por conta lá do doutorado. E... Exatamente. Foi uma vergonha altíssima, né? porque ela ela saiu na... 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 em todas as mídias, né? Saiu em blog. E, assim, eu confesso a vocês que é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito... Mas ela vacilou. Ela usou de um recurso que... que... não deveria ter usado. porque quando ela fez isso, ela... o plágio, ele... além de ser uma coisa antiética, totalmente antiética, é um crime plagiar, né? Então, pegar um trabalho de outro... Essas... Essas vendas de trabalho que tem aí na internet que eu mostrei pra vocês, isso é um crime que tá acontecendo tanto que eles não... Aquelas fotos aí não são deles, com certeza. Né? Porque eles não são malucos de... de... ter uma exposição, né? De quem são as pessoas que tão fazendo isso. E... E, assim, gente, é... É muito fácil hoje, por exemplo, e a... E, Glória, eu vou te falar uma coisa, isso até se torna um pouco chato, por isso que eu não gosto de fazer, sabe? Eu tô mostrando pra vocês saberem que existe esse mecanismo. Mas tem gente... É, o que denunciou ficou também depois, né? Oi? Imagino até que a... A doutoranda que... A aluna, né? Que fez a denúncia também não deve ter ficado com a consciência muito tranquila, né? É chato. É, não, eu digo assim que é chato é porque, assim... É... Olha, eu vou dizer que eu fui parceiro de uma banca, gente, fora daqui do Instituto. A turma do Instituto é bacana, eu acho bacana trabalhar com a banca do pessoal do Instituto. Agora eu participei de uma outra instituição e a colega que foi pra banca eram três trabalhos que a gente ia participar. Era de especialização, monografia. E aí, eu tinha lido os três trabalhos, um dos trabalhos era meu, meu que eu digo, que eu orientei, e dois trabalhos eram de colegas que a gente tava vendo. e um dos trabalhos era de um orientando dela, exatamente dela. Dos outros dois trabalhos que não eram orientando dela, ela foi, ela passou por uma ferramenta dessa aqui e ela levou um relatório de quantos porcento era plagiado o trabalho. Aí ela ficava dizendo, olha, esse trecho aqui foi plagiado, esse trecho aqui foi plagiado, esse trecho... É muito chato isso, porque ela, em vez de se ater à ideia do aluno, porque se fosse uma coisa assim escandalosa, tipo, sei lá, 90% do trabalho do aluno, 95% do trabalho do aluno plagiado, realmente era uma coisa, coisa de trechos, a gente sabe da dificuldade que o aluno tem. Eu tô falando bem franco com vocês, eu não estimulo meus alunos a fazerem isso e eu bato pra que não seja feito. E eu digo isso pra vocês, não deve copiar trechos de livro ou trecho de artigos, porque isso é plaja, até trechos são pra... se torna plaja, vocês têm que tentar escrever o texto de vocês, tá? Mas, por exemplo, tudo bem, um outro trecho ali foi, mas eu me preocupei mais na questão legalista do trabalho do que de ver exatamente a ideia do que o aluno fez. Então, assim, eu tenho uma outra visão, porque às vezes se torna muito chato isso. Então, eu, particularmente, Márcio, não uso essas ferramentas. Nem pras bancas que eu participo e nem pra... nas minhas orientações, eu não uso essas ferramentas. Tá? Eu não tenho essa... essa linha de ficar no pé do aluno. Não tô dizendo que o colega que faça tá errado. Cada um tem sua linha. Tá? Então, eu sei que tem colegas que, de vez em quando, pede o trabalho do aluno, passa por essas ferramentas, aí recomenda pro aluno, olha, você tá plagiando o trabalho, não pode ser assim, e tal, assado. Então, cada um segue uma linha. Como, por exemplo, tem defesa de TCC que aluno... tem professor que pede um TCC em Dock, um TCC do aluno em Dock pra poder passar por um plágio desse detector da vida pra saber se o aluno plagiou ou não. Eu também não acho que ele tá errado, tá? Eu só acho que se ater somente à questão do plágio, à questão legalista, que é uma coisa importante, eu sei. A gente acaba perdendo a essência do trabalho, que às vezes houve vacilo do aluno, pode ter tido, mas ele teve a parte do esforço dele com relação à atividade que ele fez. Por exemplo, aqui, ó, finalizou, eu vou abrir. Bora ver. Nunca passei do TCC da da menina, da Patrícia, e bora ver. Muito baixo, tá? 0,52%, 0,31%. Parabéns, com a Patrícia. E não é uma similaridade, né? Não chega a ser... Aí ele mostra aqui, ó. Ó, ela acabou copiando um trecho desse... desse artigo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai mostrar onde tá. E olha, foi poucas coisas de similaridade. Esse vermelho aqui, então, assim, eu... eu... penso que ela, ó, conseguiu... muito pouco, até. E ela fez referência, olha, o trabalho, tá vendo? Ela fez referência ao trabalho. Então, assim, vocês veem que não foi nada que comprometesse o trabalho. às vezes a gente passa alguns aqui e realmente é uma coisa, assim, impressionante, tá, gente? Eu já... Uma vez eu fiz um teste com um trabalho aí que eu não participei de banca nem nada, mas... que foi chamada a atenção numa lista nossa de... de professores que realmente era um trabalho copiado, tá? Mas o que importa, gente, é o seguinte. Eu só... Eu só mostrei pra vocês que existem esses tipos de ferramenta. tá? Eu só... A minha intenção foi só mostrar isso, tá? O que é que vocês têm que preocupar? Oi? É... Porque só pra entender, o plágio, ele é uma cópia, literalmente, um Ctrl C, Ctrl V de um trabalho. Ou tem vários tipos de plágio, porque, por exemplo, nesse exemplo que o senhor deu aí, eu vi que ela copiou não foi nem uma linha. Então, seria um... considerado um plágio ou não? Não... Pois é. Assim, a ideia do similar não quer dizer que seja igual, né? Então, nesse caso aí, eu nem considero que foi um plágio dela, não. Entendeu? Não tem, não tem. Tanto que foi tão baixa a porcentagem que ele buscou aí, ele nem considerou como sendo algo realmente... 052, 011, não é nada apladiado isso aí. O que a gente enxerga, às vezes, quando a gente passa essa ferramenta, são três parágrafos, assim, todos copiados, às vezes, um capítulo todo copiado, pegou de um trabalho um capítulo, colocou lá, entendeu? Aí, isso aí fica bem evidente o plágio. Mas, por exemplo, nessa situação dela aí, o aplicativo encontrou uma similaridade, mas não quer dizer que seja plágio. Na minha opinião, não é plágio, ela não fez um plágio. Entendeu? Entendi, mas se eu pegar, tipo, um parágrafo de um trabalho e eu quiser falar com as minhas palavras, assim, mas mudar algumas condições... Agora, se tu pegar aquele parágrafo todinho, copiar igualzinho, é plágio. Entendi. Entendeu? Aí, se tu fizer um Ctrl-C, Ctrl-V daquele parágrafo e jogar pra lá, é um plágio. E assim, gente, não vai longe, não. Eu fiz um trabalho e uma vez eu passei um artigo meu desse aqui nessas ferramentas aí, achou um outro trabalho publicado num evento e o cara copiou o meu trabalho quase todo. Entendeu? Então, isso é a anticiência, né? Porque o cara ali tá fazendo pra adquirir um certificado, adquirir uma graduação, alguma coisa assim, mas isso aí não é correto, entendeu? É antiético, é considerado. Eu nunca vi ninguém sendo preso no Brasil por causa de plágio de trabalho, mas é considerado crime, entendeu? Mas eu nunca vi ninguém sendo, tendo algum tipo de situação de prisão, ah, vamos mandar prender, ninguém vai fazer isso. Normalmente o que acontece é o trabalho que é cancelado, que é excluído. Então, gente, na introdução também a gente trabalha com um problema, que é uma pergunta ou questão específica que se pretende investigar. É aquela ideia, né? Que a gente tem que ter o quê? Um problema. é uma pergunta, tu vai, todo aquele teu tema, tu vai transformar isso em um problema. Vou dar um exemplo pra vocês. É possível a utilização da inteligência artificial para aprimorar a apuração de votos em eleição? Esse é o problema. Tá? Deu pra entender? Então, vocês vão descrever. Vão descrever. Oi? Pois é, professor, mas esse que é o problema, o problema, entendeu? Porque, assim, por exemplo, no meu caso, tô falando no meu caso, assim, eu continuo com a mesma pergunta do início da disciplina, né, quando a gente começou, quando a gente conversou sobre isso. Eu tenho, eu sei uma área que eu quero fazer meu TCC desde quando eu entrei no curso. só que eu não tenho esse problema e eu não sei como encontrar esse problema, entendeu? A área em cima de quê? Por exemplo, eu tenho formação na parte elétrica, então, eu queria fazer, linkar os dois cursos, entendeu? E fazer... E a formação na parte o quê? Na área elétrica. Engenharia elétrica? É, sou tecnólogo em eletrotécnica. Então, eu queria... Ah, legal. E o meu TCC foi de energia solar, em cima de energia solar. Então, eu queria linkar os dois, só que eu ainda não encontrei um tema que possa, um problema, no caso, que eu possa fazer. Até encontrei um, mas eu não sei se é muito relevante. Então, a minha dificuldade maior é isso, encontrar um problema. Porque energia solar trata de um cenário... Vou dar uma sugestão para ti. Tu podes... Vou dar uma sugestão. Aí, tu passa uma semana trabalhando com isso. Tu podes ir lá no Google Acadêmico. Deixa eu abrir aqui nesse navegador. Eu gosto de usar esse ópera, que ele é mais leve, mas, às vezes, ele engata. energia solar software. é difícil a gente usar a internet. e os dois filhos estão jogando Roblox, sabe? Falar disso, tá ruim o seu stream, o que você tem que tomar? Oi? Tá ruim o seu stream. Tá dando uma oscilada, de vez em quando aparece uma taxa de bicho baixa aí com voz robótica. É, não, eu vou bloquear esse Roblox deles aqui, já falei. Se não tiver aula, eles não vão poder usar. Eles puxam toda a rede da casa, sabe? Impressionante. Bom, o que eu ia colocar aqui para ti é... Tu colocar energia solar software e saber as ideias que estão aqui, entendeu? Dali, alguma coisa te interessa pesquisar, entendeu? Nessa linha. Nessa linha. Tá bom? Entendi. Eu já até... Eu vi isso, porque eu vi que já tem bastante software em relação a isso. Aí... Eu otimizo até recursos, tem umas coisas bem interessantes, entendeu? Tu pode trabalhar com inteligência de negócio, que é o BI, em cima disso, alguma coisa assim. Deve ter coisas assim, usando, entendeu? para essa linha. Entendi. Beleza, gente? Pessoal, é o seguinte, antes que a minha rede vá para o espaço, já está indo, vou fazer a frequência de vocês, tá? Aquela promessa que eu fiz na sexta-feira, ainda vou cumprir, tá? De ajeitar lá o cigarro. É porque o cigarro ficou fora o final de semana todinho, para o professor, né? o professor não conseguia acessar. E aí eu não consegui fazer a atualização das... das disciplinas aqui. Então, eu vou começar a fazer depois, hoje, até a nossa próxima aula, está tudo arrumadinho aqui. Adriane? Aldo? Bianca? Presente. Daniel Pureza? Presente. Daniel Santiago? Presente. Glória? Presente. Hubert? José? Josef? Jônatas? Presente. José Vitor? Maria Alice? Presente, professor. Nicolas? Presente, professor. Pedro Henrique? Presente, professor. Rafael? Renata? Presente. Vinícius? Presente, professor. William? Rafael Souza, eu estou presente, professor. Eu pensei que era outro, Rafael. Rafael? Tá. Vinícius? William? Yuri? Presente. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? E aí, até a próxima aula, na segunda-feira, tá bom? Professor, uma coisa, rapidinho, eu estava olhando alguns temas que já fizeram na Federal e eu vi um sobre, é um estudo sobre teste de software usando o Laravel, o Framework PHP. Eu queria saber se, aqui no Instituto, qual é que é a visão sobre esse tipo de trabalho que a gente tem na matéria. Pode, pode fazer. Tem sim. inclusive, a gente tem um professor especialista em teste, né, na equipe, que é o professor Delson. Né, aquele, até o doutorado dele em cima de teste, então, é um tema interessante para ser trabalhado, entendeu? Entendi. Obrigado. Tudo beleza, gente? Então, até quarta-feira, né, para a nossa aula de qualidade, tá bom? Márcio, a gente tem que postar no IEF o projeto ou só... Não, não é projeto, é só duas informações que eu vou pedir lá. Tá, então, direto lá, não siga. É, é o tema e por que que vocês querem pesquisar. Com as palavras de vocês, por enquanto, tá? Nada, nada ainda muito estruturado, não é que eu... É isso que a gente vai fazer durante a disciplina, tá? Estruturar. Mas eu quero saber exatamente o que que vocês querem pesquisar e por que pesquisar. E por que vocês querem pesquisar aquilo. Entendeu? Tudo bem. Tá bom, gente? Tá legal. Obrigada. Até mais, gente. Até a próxima aula. Até a próxima aula.